Fala galera, estamos aqui mais um episódio com o Paul e com os Mavericks dele. Aqui estamos na Raposo Tavares, sentido São Paulo. Sentido São Paulo. Sentido São Paulo. Olha o que eu comentei. Antes, quando eu era criança, era só mato, né? De Ibiúna a São Paulo, São Paulo a Ibiúna. Agora só casa. Só empresa, só poste. Cara, eu acho que eu já devo ter contado isso em algum vídeo. Você sabe que brisa que eu tinha pra saber se eu tava chegando ou não? Eu ia contando os postes. 80 quilômetros de São Paulo a Ibiúna. É lógico que em algum ponto eu perdi a contagem. Mas eu tinha brisa, cara. Criança, 9, 10 anos de idade, 8, né? 1, 2. Aí eu ia contar. É engraçado você falar isso. Por dois motivos. Primeiro, porque prova que você é muito mais novo do que eu. Porque eu mudei pra cá e não tinha nem poste. Não tinha poste. Dei 39. E segundo motivo, porque se você olhar os postes, de lá pra cá, você vai ver todos os postes. São numerados hoje. Ou seja, acabam com a sua alegria. É mais fácil, né? Você pode passar de contar sem poste, isso já vai te saber. Você já vai saber, né? Fecha, amor. Inclusive, o poste 302 fica aqui atrás. A gente acabou de passar por ele ali. Sério? Putz, você tem essa brisa também? Ele fica aqui embaixo do rodanel. A gente acabou de passar. Então, se você for passar na Raposa Laval, no sentido interior, fica de olho embaixo do rodanel. O poste 302 tá lá. Bata a continência pra ele. Provavelmente é o poste mais quente que tem aqui. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Lá perto de casa, tem uma casa e o número dela é 302. O vizinho tinha um Maverick, que era 4 cilindros na época. Esse Maverick era do Abel. O Abel vendeu pra ir pro Japão também. E é o segundo cara que eu conheci na vida que vendeu o Maverick pra ir pro Japão pra trabalhar, né? E esse Maverick era o do Marcel. O Marcel que comprou. O Spray? Marcel Monaco. Ah, não. Marcel Monaco. Aí ele já não tem mais o Maverick, ele acabou vendendo. Mas tá lá perto do Brais, esse carro. Legal. Eu que fiz a mecânica dele também. Foi o segundo 302 mexido que eu fiz na vida. Ou foi o primeiro? Não lembro. Eu não sei se ele foi o primeiro ou o segundo foi do Marcelo Duarte. Um dos dois. E olha que interessante, né? A gente foi de seis cilindros. E volta de oito. Então voltando e vê o oitando evoluindo. Evolução na vida. Principalmente que esse carro tá parado há dois anos. E graças ao artista aqui, voltou pra funcionar. Daqui a pouco o carro começa tranquilo. E se você tiver aqui dentro, tudo certo. Tem ferramenta. Pra carburador tem tudo aqui. O mexinho tá andando bem. Da hora. A gente tá se divertindo. É isso que importa. E faz a alegria da galera na estrada também, né? E essa, a maioria, aqui ninguém sabe, né? As pessoas tão olhando pra ensinar só um Maverick tunado. Diferente, um pouco diferente. Opa, não é diferente isso? É, opa. Pior que sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Dojão. Dojão. Os caras que vão nos eventos falam que tiveram uma Maverick V4. Ah, V6. Mas, o arroba Universo Maverick tá aí pra desvendar os mistérios, né? Vamos trazer as informações, é ou não é? Porque o pessoal gosta de ouvir muita conversa, mas isso dá pouco. Aí a gente tem essa obrigação moral, eu diria. Passar informação pra galera. Rapaz, a gente já rodou 15 quilômetros e o carro tá funcionando. Que bom. Recomendo, viu? Recomendo. Dá-lhe, dá-lhe, rola aí. E olha, só tem 40 mil milhas nesse carro, hein? Isso é quilometrado original. Vai rodar hoje, olha lá, 39 mil e 976. E a gente chegar lá onde tem que ir, vai chegar com 40 mil milhas hoje. Legal. Já aconteceu alguma vez que esse velocímetro importado aí você tem uma multa? Já. Puta merda, já. Já. Você reparou, Gabi? Ele marca só 120 por hora? Sim. Mas é milha. É milha? É. Equivale a 192 quilômetros por hora. Eu passei no radar a 40 quilômetros por hora, tranquilo, né? Puta merda. Logo veio uma multa de 50 por hora que você pegou. Mas eu achei que eu tava meio rápido mesmo, mas eu fiquei olhando só aqui. Claro que eu tava, nem mais, né? Enfim. Ô, tio Sam, que trollagem, hein? É isso agora, vamos almoçar. Iba, ó. Comer, galera. Vocês estão com fome? E aí, James, tá curtindo conhecer São Paulo aqui? Quando é que você vai vir pra São Paulo pra gente dar uns rolê, gravar junto, encher a cara? Eu já fui até roncador. E aí? Quando é que você vem aí? Deixa o Adam, acho que, crescer mais um pouquinho, né? Provavelmente. Bora comer. Até já, galera. Não, não é pra gravar. Ô, James, corta essa. Tá bem espaçoso aí? Opa, vem de baixo. Estagiário é uma merda. Estagiário é uma merda. Não, mas você não precisou falar. Você viu que eu dei na partida, nada aconteceu, eu já pei. Ih! Deixa eu ver se ele... Aê! Pronto, ficou bom. Duas bombadinhas. Ufa! Depois eu vou baixar um pouquinho a rotação, na hora que chegar lá no prédio. É? Uhum. Eu queria te montar o sofá. Tá. Onde é? Ah, tem o console, né? Tem o console. Fica todo casadinho aqui. É, é. Acendeu o... Acendi não, eu liguei, né? Não é vela. Não é vela, pô? Não é tocha? É, é igual a mangueira. Eu vou ligar a mangueira. É a mangueira da água. Nossa, olha certo o detalhezinho. Não tem o lampejador. Tá frio. Você viu? Eu pisei, ele deu aquele backfire. Esquerda. Uhum. Ele esfria. Nossa. Nesse frio, né, meu? Esse frio é rapidinho, ó. Não, é, mas o cinco tá parado. Esse aqui, tá parado. É, não, é só luz. Ele liberou o funcionamento. Então, tá bom. É, cuidado com o freio e com a direção, que é molinha. E o freio é duro. Faster boots. Faster boots. É, direção mole, freio duro. É. Vamos fazer um caminho mais longo, que você curte um pouco mais. Não precisa se preocupar, não. Não, não precisa. Tô brincando de passageiro. Uma coisa que eu noto, quando eu tô de passageiro, a gente ouve e percebe coisas, que a gente quando tá dirigindo não consegue, porque acho que... A concentração é... Muda o tipo... É, o foco da concentração. Exatamente. Porque pensando, cara, eu acho que você é a primeira pessoa que tá dirigindo esse carro, que não seja eu. E nem o cara da alfândega. Que dirigiu antes que você. Tem que ficar esperto. Canalha. Tem que virar a puta. A gente tem que ficar esperto. Tô aqui, ó. Quase 50 milhas. 50 milhas dá o quê? Uns 80 por hora? É, por aí. Que legal. 60 milhas, 50 milhas. 80 por hora. Eu fiz a tabelinha, né? Pra não esquecer. Não me foda. Depois de levar a multa, eu fiz a tabelinha. A colinha. A cola. Fiz uma cola aqui, meu cara. A cola ali, galera. Aqui, ó. Pra não tomar mais multa, ó. Da hora. Pô, você tem a mesma altura que eu. O retrovisor tá perfeito. Tá bom? A posição do banco é perfeita, cara. Porque aí fica com a coluna retinha. Apertar as costas zoadas. No início de pisar no freio, parece que não vai parar. E a hora que você pisa um pouquinho mais, ele afunda a frente. Já vai bem. Cara, aquele uno tá feio, hein? Olha o cara fechando lá, ó. Então, pois é. Tá bom? Nossa. É o famoso, não tenho nada a perder. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ah, tá vendo que saiu aqui Ali é? É, naquele fogo Ah, que legal Me localizei É isso aí Carrinha muito, eu achei que tá vindo É carro do dia a dia É É tipo quando eu tô no final do sorvete Que é muito gostoso Mas dá dó de usar Porque tá acabando Ele vai ficar na faixa do meio, lá na frente Então, tu tá grande O que eu faço? É, siga aqui mesmo Faz uma esquina, não o azul não O que? Ah, uau Você lembra a placa dele? Não Tá Você vê ele sempre Tá, sempre aí Uma hora que der, tenta ver a placa Eu já mexi em um azul dessa cor Pra saber se é o mesmo Tá, tá, fica aí Ok A gente vai tudo ali Deve ser o que ele acha Deve ser o outro caminho É um rapaz que mexe com câmbio automático Não sei se você já ouviu falar O tal de Maicon Que é lá de Sonocaba Não MJ câmbio isso Ele fez o câmbio da perua Ficou, ó Impecável Impecável, rapaz E é um rapaz gente boa Ele não fica tentando arrumar, não Ele troca o câmbio pra você Ele pega o seu E te entrega um novo Ah, ele deve ter bastante peça E não perde tempo Exatamente Então ele não fica Te enchendo o saco Dizer, ah, vou arrumar isso Ver se fica aquilo Não é que já Esses dias eu fiz um câmbio de um Landau Automático E hoje o cara vai deixar mais um pra fazer Ah, você faz? Faz Ah, eu não sabia C4 eu faço Entra aqui, né? É De Dodge Esses outros eu não faço não C4 eu faço Porque aí eu tive um Landau E sofre E aprendi Então são os paralelos Ou fosso É Tá É por isso que tá pesado O carro não tá querendo andar É Ele empula, né? É Você tá aqui brigando pra frear Pobre das pastilhas de carro automático Que De quem mora na Serra da Cantareira Nossa Uma das primeiras vezes que eu tava usando esse carro Eu fui entrar no estacionamento Estacionamento era assim E aí fazia assim E tava atrás de outro carro, beleza Tava na distância segura, obviamente Tudo tranquilo Aí ele desceu a rampa Eu desci atrás dele Aí ele freou Porque ele ficou indeciso pra onde ele ia E eu freiei também O carro Não parou? E eu com o pé o freio Pisando o freio e as rodas Ah, arrastou a frente Eu falei, cara, é o que tá acontecendo? Aí tirei, botei no meu Aí eu falei, caralho Fui no neutro Aí o carro parou Porque eu falei, eu vou enxergar o carro Às traseiras desse carro Eu tô freando e o carro não para Que nem é dessa Era o peso empurrando A descida O carro tracionando O carro tracionando E foi engraçado Porque tava todo o peso pra frente, né? E não tem direito Arrasta, viu? Quando eu vou esquentar o pneu do Maverick na arrancada Pra direita, né? É Quando eu vou esquentar o pneu lá Eu soco o pé esquerdo no freio Acelero o carro Arrastando na frente Arrastando, né? Mesmo com o pneu de trás na água Olha que troquinha gostosa Nem levou a Mercedes Que da hora Deus vai encaminhar na hora certa O câmbio automático pra mim e pro Dodge Não é? Eu acho também Tudo tem seu momento É bom se eu avisasse antes, né? É, meu, meu Deus, outros É, então Teve uma vez Não foi nem com esse Maverick Com esse aqui acho que o cara sentava Tava no trânsito com o Maverick E o trânsito começa e para, começa e para E o motoqueiro andando junto E vinha, e vinha, e vinha Não conseguia ir Porque acho que foi ali na 9 de Julho Subindo ali Tinha espaço pro cara ir também Então ele ia, voltava, ia, voltava Não conseguia ir Mas o cara tava de boa Aí o trânsito parou Ele veio aqui na frente Parou, encostou ali E botou o pezão no para-choque Um motoqueiro? Ele veio de botar o pé no chão O cara botou o pé no para-choque Nossa, mano Eu olhei e falei Eu falei, eu 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 falei 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 O ônibus, né Não, pois é O cara Eu falei O cara é folgado Mas tudo bem Deixar quieto Nossa, sobe o sangue Mas você vai fazer O que? Você vai reclamar É pior Então eu falei Deixar quieto Aí o trânsito andou O trânsito andou Beleza A gente seguiu a vida É que deu de cara Com ele de novo Lá com ele Botar o pé de novo Falei Tinha de novo, meu Dia da mãe E eu acho que ele tava se divertindo Sabe Porque ele tava acompanhando Ele poderia ter ido Mas ele tava acompanhando Acho que ele tava se divertindo Aí tudo beleza Aí quando foi chegar A terceira vez Que eu vi ele vindo Eu fiquei olhando pro retrovisor Que ele veio vindo Ele veio vindo Eu fui de só Galinho, de vergalinho Na hora que ele Levantou a perninha Metiu o pé no freio Ele foi com o pé de velho Lá no chão Aí ele olhou E o batalho Pô Muita f... Mano, sem noção, né, cara Deve ser... Deve botar no Lula isso aí Não é possível Eu soquei o pé no freio Não, cara Mas depois eu me arrependi Porque numa dessas O cara cai e ainda bate na gente Ainda bate na Paralama Foda-se ele cair O problema é o Paralama Ele não vai morrer Porque é do entorno Aí ele deu risada Ele também deu risada Beleza E aí ele foi embora Pronto, acabou E aí você ficou pensando Nunca mais quero te ver Não, porque Não é possível Aliás, isso tá sendo gravado Galera Vocês imaginam Você tá com o seu carro Dando um rolê E um motoqueiro Para no farol E apoia o pé no para-choque Do seu carro Mano Ah, pra ele foi ótimo, né? Qual é o carro que ele poderia apoiar o para-choque hoje em dia? Pelo menos é um carro de verdade Exato Mano Eu acho que a primeira reação que eu ia fazer Era tipo buzinar e fazer assim E aí, meu? E aí, meu amigo? Tá louco? Foi, foi É, precisa baixar bem a rotação dele Na subida tá andando Só um parafusinho Só aí já era E no frio não vai fazer diferença? No calor Não Não Na temperatura baixa O motor frio Você não anda com o carro frio? É E vai estar com a termostática Ele vai esquentar rápido É Tem isso É verdade É Então beleza Tipo, eu te mostro qual é o parafuso Eu vou soltar Não, deixa no jeito certo Aí, caso você fala Porra, hoje o dia tá O carro tá acelerado Hoje o dia tá Aí você vai lá e Perta um pouquinho Tira um pouquinho Coisa super simples Você não precisa atravessar São Paulo Pra rodar Um quarto ele volta num parafuso Você é tão egoísta assim Tá bom Aí você só vê pra mim Quando é que eu levo lá Pra botar a termostática Olha que delícia O carro a 30 milhas já tá em terceira Cara, que da hora Vai Nossa, o que eu tô aí pra direita, né? Tá Esquerda isso Ipa, tô dando uma de Gabi Agora acerta É só ficar aqui Ah, o louco que acelera O Dodge Turbo Com uma verica laranja por aí Nem parece que é essa pessoa Que tá dirigindo aqui, né? Vão assim, né? Vão seta Cicada virada E aí continue assim Tem que ser, né? Continue assim Hora de conduzir um veículo É hora de conduzir um veículo Hora de fazer merda É hora de fazer merda E o lugar também, né? Exatamente É interessante o lado de passageiro, né? Por exemplo, eu passo aqui todo dia Eu não sabia que Francisco morava Que é professor em júris consulta O que é júris consulta? Alguém que faz consultoria e jurisdição Olha, acho que é meio óbvio, né? Eu acho, não tenho certeza Vai que não, né? É o nome, né? Né? É o relê Ah, não tem umas motos novas? As burgues, mano Você tá no seu carro Você ouve os caras dando seta, cara Dá pra ouvir os relê mão alto Da puta Há uns dois anos atrás Queimou uma luz de ré, né? Aí eu fui lá em casa Peguei a lâmpada Fui trocar Tirei a lâmpada velha Tava lá Toda branquinha Ah, esfumaçada É Made in the USA Cara, essa lâmpada Deve ser o original do carro Ou Santos 80 Que seja É, quem que ia gastar tinta Escrevendo Não Na lâmpada É embaixo do elevo Não, no fundo Embaixo do elevo, quer dizer Olha lá Abriu Tá vindo um ônibus aqui Ah Parou Esse vai até o final lá Tá sentindo como é meio duro Nas ondulações Ah Ah As tremidinhas Isso Você apreendeu Não é? Bem provável Bom, já deu pra matar um pouco as lombrigas de andar de maverete, né? Vai, Gabi Descobre antes Descobre antes Que é o barulho É no porta-malas A placa de plástico que tá lá Nossa, uma vez a gente ficou andando com o Opala de um cliente meu Do Eloy Ela me levou pra andar no... Eu dentro do porta-malas Porque eu não achava o barulho Entrei no porta-malas Fechei e falei Anda aí com o carro Passa nos buracos Era um braço de suspensão Soltou o parafuso E ficava lá Ainda bem que não pegamos nenhuma blitz Com o guarda no Pará E abriu o porta-malas E falou Ah, o que você tá fazendo com esse rapaz? E essa aí é no mínimo engraçada, né? E essa aqui O carro foi pra Goiânia A gente levou o carro rodando pra Goiânia Você foi reto? Não, desculpa Não, o cliente foi dirigindo Eu e a Gabi fomos de passageiro Porque como era a férias dela Falei, meu, vamos aproveitar e dar um rolê, né? Vamos passear um pouco, né? Aí largou nós em Goiânia De lá a gente alugou um mob E fomos até bonita Em Mato Grosso Nossa, bonita, lindo lá É muito legal lá Onde fizeram os passeios lá dos rios e tudo Sim Boca da onda É Um jipe igual do Bruno Parecido Deixa eu gravar aqui Aí, Bruno Quase eu achei que era você, hein? Enquanto isso eu tô andando no importado aqui, ó Vamos lá Vamos pra ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tira um pouquinho o pé do acelerador Ele já foi em D Uma vez eu passei aqui, o segurança da rua estava dormindo ali e dei uma aceleradinha Acorda pra fazer o trabalho Ué, ué Tá trabalhando ou rir, sem vergonha? Tá ganhando pra dormir, deixa que eu trabalha, então Então Naquela curva lá, vou pedir pra você deixar o carro solto, até acelera um pouquinho Pra você sentir o jogo do pneu, porque tem bastante ongulação lá Ah, entendi, pra sentir a frente e balançar Ah, não vai tanto assim Suspensão não é não, porque o carro é bem firme de suspensão Também acho Suspensão não é E aí esquerda Seja, não é? Não, não é? Seja, não é? Seja, não é? Seja, não é? Vou pegar um friozinho de moto É porque você está atrás, né? Ah, mas ela é fiorenca No chuveiro, cara A gente tem que comprar aquele chuveiro com temperatura arranca a pele É a temperatura que ela toma banho E aí, galera, gostaram de dar um passeio? Eu espero que sim Bom, logo mais teremos mais vídeos James, obrigado pelo seu trabalho de edição de vídeos aí Galera, deixa aquele like Se inscrevam no canal Ativem o sininho E considerem ser membros do canal por apenas R$ 2,99 por mês Até mais, até o próximo vídeo Tchau